Novo item do O Colecionador! É perfeito! Bom galerinha, está começando agora um novo quadro do canal do Colecionador E nesse quadro eu vou mostrar pra vocês os meus novos itens E o porquê que eu vou fazer isso? Porque eu não consigo gravar, conseguir o item gravar, editar e postar ele E tá chegando muitos itens novos, né? Itens que são raros, itens mais ou menos, meia boca Então, vou mostrar pra vocês aqui nessa primeira edição Vamos já começar com pancada! Então vamos lá! Pra quem não sabe, apresenta agora pela primeira vez no YouTube brasileiro Bola de Hockey no Gelo Mario Lemilkis, né? E o que seria isso aqui, irmão? E tá lacrado, hein? Tá lacrado! Isso aqui é um jogo pra Mega Drive Mario Lemilkis Só que essa aqui é uma edição especial Que é uma caixa lacrada Que eu já vou abrir ela já no próximo vídeo aqui, ó O controle Imaginar Pro Pad Control do Mega Drive Que é o primeiro controle com telinha LCD programável Tá imperdível isso aí E, voltando aqui, ó Ela tá lacrada E aí vem o jogo e vem isso aqui, ó Isso aqui é a bola Né, cara? Tá lacradinho, mano Dá até dó de tirar da caixinha, mano Mas, né? Esse é o novo Inter Vai sair um vídeo meu explicando ela a história Quem que é esse Mario Lemilkis, né? Porque o cara é mito Mas eu tenho a outra bola deslacrada, mano Emoções fortes E ainda tá com o especial carregado essa bola aqui, mano Que se a gente virar a bola, mano A minha outra bola tá autografada, mano E aqui tem história, hein, mano? Tô calmo Então é isso, galerinha Se você gostou desse quadro, né? Mais informações vão vir sobre ele Então fiquem ligeiros, né? Assim que eu postar no canal aqui Vai sair com as hashtags 1, 2, 3, 4, 5, 6 Até um milhão de itens aí Né? Os novos itens do colecionador Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E fiquem ligados nas histórias dos novos itens Mega Drive O passado É agora Foi meio que isso aí, mano Eu já tô sentindo isso aí O pessoal não tá gostando muito, não